Música 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 Peguei Depois que eu falei que a leitora falou que eu pareço uma folga quando eu faço Olha o que eu ganho das minhas amigas Música Acabados da vida, hoje é sobre Tempos de escola, não reparem Minha voz porque eu estou rouca Ai gente, olha isso, pessoa que tá rouca Que vem gravar vídeo, tá rouca Esse dia eu tava pensando, professor é um bicho Estraga pra fazer, gente Desculpa aí professores do meu Brasil, mas Sabe que eu sou sincera, né? Sabe que eu sou Sincera, eu amo vocês, mas vocês São chatos pra caraca Pensa comigo, melhor dia da semana Era segunda-feira, gente Tu pensa, pô, vou falar pra todo mundo, né Do que eu fiz no final de semana, pá As festinhas, pá Beleza Chegava o professor pra acabar o teu humor Bom dia, turma Abram o livro na página 52 Copia da página 52 A página 60 Vocês têm 20 minutos Mas professor Vai cair na prova Eu queria morrer Pra que livro se a gente tinha que copiar aquela desgraça No caderno todo? Tem sentido? Não tem sentido Não tem sentido Tem sentido Tem sentido Tem sentido Você, professor, por favor Deixa um comentário aqui Me diz por que isso Por que copiar o livro todo no caderno? Foi aí que eu peguei trauma de escrever E quando tinha teste surpresa? Bom dia, turma Guardem todo o material Debaixo da carteira A gente vai ter teste agora Mas professor É na escola que tu aprende a tomar susto na vida, meu amor E biscoito, gente? Ah, delícia, biscoito Ah, delícia, biscoito Vou levar um pacote de biscoito pra escola Ah, ninguém vai me perder mesmo Vou levar um biscoito pra escola Não tem problema Vou levar biscoito pra escola Eu não sei por que Mas a escola dá uma fome do caraca Tu tá lá na sala Tu fica, caraca Quero comer, quero comer, quero biscoito Fico olhando o relógio o tempo todo Pra ver se já é a hora da merenda Quando a galera ouviu o barulhinho do pacote do biscoito Eu tentava meio que fazer na encorha, né? Mas não tem jeito Eu não sei quem foi que inventou a porcaria do saco plástico do biscoito Ele faz um barulho que para toda a sala de aula Todo mundo ouve Quando o pacote já leva em você Não tinha mais nada Parecia um monte de fomeada etiópia Esse é outro trauma que eu tenho em escola Outra coisa que eu odiava na escola Era dia do hino nacional Dia do hino nacional é um saco Eu estudava no Santo Antônio Que era um colégio super famoso na Pavuna Alô, galera da Pavuna Cadê a galera da Pavuna? E aquele colégio era rígido Era o colégio de freirinha e tal Visualiza eu no colégio de freirinha, gente E visualiza essa pessoa aqui Calma, essa pessoa aqui Que nem faz bagunça no colégio de freirinha É, eu sei que não dá pra visualizar E cara, nunca, nunca, nunca que eu chegava na hora E quem chegava atrasado tinha que cantar o hino nacional lá na frente Ah, coisa bonita Não adiantou nada porque até hoje eu não sei Não sou patriota É aquilo, né Na época de escola você já sabe quem vai ser o que na vida Sabe que sabe, né Sabe que sabe Pelo jeito da pessoa você já sabe Pelo jeito da pessoa já dava pra ver o futuro Com certeza Então pra você que ainda tá na época de escola Vê bem o que você faz Porque isso pode definir o seu futuro Tipo aquela sua amiga nerd Que só sentava na frente Que reclamava com a professora Quando todo mundo tava falando Essa com certeza passou pra 5 concursos públicos Escolheu o que dê a mais Trabalha a menos E vive postando foto das viagens pra Europa no Facebook Sabe aquele idiota que vivia fazendo bagunça Tacava bolinha de papel nos outros E fazia pergunta idiota pra sacanhar o professor Professor Pode ser dupla de 5 Esse aí com certeza tá desempregado até hoje Vive fazendo bico Que escreve com certeza junto no Facebook E aquela vaga que dava mole Pra todos os namorados De todas as meninas do colégio Que dobrava a saia pra saia e ficar curtinha E amarrava a blusinha aqui nas tetas Essa aí com certeza tá com 3 filhos Um de cada pai vive imbejando tua vida Quando tu posta foto curtindo a vida no Facebook É a vida A melhor época da sua vida, meu amor É a escola É a época onde a tua única preocupação É se vai ter tais surpresas Se tu fez exercício Se tua amiga vai pra escola Pra vocês fazerem brincadeira do copo no banheiro Se tu já separou a mochila da educação física Com teu short, teu tenso, tua toalha Isso tu vai ganhar presente no final do ano Se você passar de ano Essas são suas preocupações E o que mais me admira É que quando a pessoa se forma Ela joga o que é pro alto Tá comemorando o que, palhaço? Agora tu vai ter conta pra pagar Telemarketing pode te cobrar Carro pra você fazer revisão Ah, é, mas eu tô doida pra ter na escola Eu tô doida pra ter na escola Pra ter meu carro Pra ter faculdade Pra ter minha escola Pra ter meu dinheiro Ah, porque tu não sabe a vida boa que tu tem hoje, meu amor Aproveita esse tempo que tu ainda tá na escola E cola Cola, cola mesmo Cola com vontade Bota cola no estojo Bota cola debaixo da mesa Bota cola debaixo da saia Bota cola no sapato Quem, quem não cola Não sai da escola Então cola, meu amor Cola com vontade Melhor parte do tempo de escola é colar Agora eu vou falar uma coisa pra você Se não fossem nossos professores Se não fossem os chatos dos nossos professores A gente não estaria aqui Você não ia conseguir nem ler a legenda dos meus vídeos O professor tinha que ser a profissão mais bem paga desse mundo Porque aturar gente chata Tem que ficar dando educação pro filho dos outros Tem que ficar aturando aquelas crianças remelentas Tem barulho na cabeça Ficar falando, falando, falando Eu falei um dia, eu já tô roca Imagina o professor que fala a vida toda Tinha que ser a profissão mais bem paga Tá aqui, meu respeito pra você, professor Professão linda, muito obrigada Minhas professoras lindas Porque se não fossem elas Eu não estaria aqui Inclusive minha mãe é professora Um beijo, mãe Você olha, saturou Você vai pro céu Professor, ele te ensina a viver Ele te ensina a ter responsabilidade É na escola que você aprende a trabalhar em equipe Ajuda a abrir seus horizontes Seus horizontes E também pegar uns meninos E dar uns beijinhos Também comer a merenda das amigas E faltar aula pra poder ir pro shopping Ah, escola Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você quiser saber sempre quando eu posto o vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Se você quiser falar comigo Me segue no Instagram Evelyn Reg Lá, gente, no Instagram Já falei pra vocês Eu respondo muito mais rápido Porque eu respondo todo dia no celular Rapidinho, rapidinho, rapidinho Eu respondo também super rápido no Facebook Facebook.com.br É do babado E lá vocês ficam sabendo de todas as novidades Do meu canal, do meu blog Tá bom? Não esquece de deixar sugestões Para os próximos babados da vida Me perdoe por essa voz de pata roca Tá bom? Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos babados da vida É verdade Ó, prais da morte chamada assim, ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Obrigado.